É como se o tempo O tempo que eu levei Pra saber tudo que eu sei Provação não saber Por todo o caminho que eu dei Pra cada passo que dei Voltar ao início da estrada Desfazendo cada defeito Desvendendo um jeito Desenhando a saída Quebra a viagem Ser só de ida Mas sem haver despedida Te ver É como nascer de novo Não reconhecer nada Desenhando a dor Desatar o nó E livre do que então Carreguei Cada cilada que entrei De cada porta Te ter Te ter É como nascer de novo Não reconhecer Não reconhecer nada Não reconhecer nada É como nascer de novo É como nascer de novo Minha nova Minha nova instância Descobrirá todo instante Minha nova 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 instante Aplausos